Era Pobre Descarrado Quando Jesus me buscou Pra me salvar do inferno Seu sangue Eu era Pobre Era Pobre Descarrado Quando Jesus me buscou Pra me salvar do inferno Seu sangue derramou Era Pobre Descarrado Quando Jesus me buscou Pra me salvar do inferno Seu sangue Eu era Pobre Era Pobre Descarrado Quando Jesus me buscou Pra me salvar do inferno, seu sangue derramou Eu bebia, eu fumava, eu matava, eu roubava Eu bebia, eu fumava, eu matava, eu era pobre Era pobre e descarado, quando Jesus me buscou Pra me salvar do inferno, seu sangue derramou Eu bebia, eu fumava, eu matava, eu roubava Eu bebia, eu fumava, eu matava, eu era pobre Era pobre e descarado, quando Jesus me buscou Pra me salvar do inferno, seu sangue derramou Eu bebia, eu fumava, eu matava, eu roubava Eu bebia, eu fumava, eu matava, eu era pobre Era pobre e descarado, quando Jesus me derramou Pra me salvar do inferno, seu sangue derramou Era pobre e descarado, quando Jesus me buscou Pra me salvar do inferno, seu sangue derramou Era pobre e descarado, quando Jesus me buscou Pra me salvar do inferno, seu sangue derramou Legenda Adriana Zanotto